A brincadeira preferida por aqui é cuidar da boneca, dar banho, colocar para dormir, parece até o cuidado de mãe e filha, só está faltando o pai, não da boneca, mas dessa garotinha simpática de 5 aninhos. É que ele morreu em um acidente de carro dois meses antes da menina nascer. A família dele não reconhece a paternidade e simplesmente ignora a garota. Um sofrimento para a mãe, que presencia tudo. Se ele soubesse o que eu escuto dela, ela falando para mim, mãe, eu tenho saudade do meu pai, eu vejo meu pai, eu já briguei com meus irmãos, então para mim é doloroso. Eu queria que eles, pelo menos, fizessem questão da minha filha, porque para mim é difícil demais, muito difícil. Eu só queria que eles ajudassem ela, dar atenção para ela, gostassem dela, demonstrassem esse amor para ela. Aqui na certidão de nascimento consta apenas o nome da Tamires na parte de filiação. A mãe quer garantir o direito da filha de ter o nome do pai também no documento. Uma lei de 2021 permite que parentes do suposto pai, em casos como esse, façam o exame de DNA. Em caso de recusa, a paternidade deverá ser reconhecida. Este advogado explica o que fazer nestes casos. Naqueles casos em que o suposto pai já é falecido, o juiz poderá determinar as expensas do autor da ação que seja feito o exame de DNA para se verificar o pareamento genético com os parentes consanguíneos de grau mais próximo. Caso esses parentes consanguíneos sejam intimados para se submeter a esse exame, não compareçam, vai acontecer o que se denomina presunção de paternidade. Presunção essa que vai ser avaliada de acordo com as demais provas produzidas no processo. Enquanto isso, Tamires segue lutando para garantir o nome do pai da filha dela no documento. Ela não tem dúvidas da paternidade. Eu tenho 100% que ela é filha dela, certeza que é filho dele. Não, nunca falei assim, não, não é dele, pronto, acabou. Eu só quero o DNA. Olhando para a menina, é a mesma coisa que está vendo o Luiz. É a mesma coisa que está vendo o Luiz. As brincadeiras dela, o sorriso dela, as ignorâncias dela. É a mesma coisa que está vendo o pai dela. A solução jurídica é o ajuizamento de uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, que nada mais é do que a protocolização no Poder Judiciário de uma ação judicial visando reconhecer a paternidade em desfavor de todos os herdeiros da pessoa falecida.